Música Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei areia no mar Será que podes contar? Música Mas será que podes imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo 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 Deus tem pra mim Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei areia no mar Será que podes contar? Será que podes contar? Será que podes contar? Será que podes imaginar? Filho meu, minha bênção será sobre Ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Filho meu, minha bênção será sobre Ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Filho meu, minha bênção será sobre Ti Filho meu, minha bênção será sobre Ti Uma nova história Deus tem pra mim Faça isso com convicção no seu coração Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de Sua dor De abenço, mais uma vez Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de Sua dor Te abenço, mais uma vez Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que sentiu foi O que vem em sua voz Já vem em sua lei E tudo aquilo que sentiu E tudo é o Senhor Sobre o dono estará Soberano e adoro Sobre o dono estará Elevo minhas mãos Ao Cristo me vencer Sobre o dono de Deus Sobre o dono Sobre o dono estará Soberano e adoro Sobre o dono estará Sobre o dono estará Sobre o dono estará Mais exclusivo, digno é o Senhor, mais exclusivo, digno é o Senhor. Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno é o Senhor, Deus poderoso, digno é o Senhor. Tu és Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno é o Senhor, Deus poderoso, digno é o Senhor. Tu és Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus poderoso, digno é o Senhor, Deus poderoso, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus poderoso, digno é o Senhor, Deus poderoso, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus poderoso, digno é o Senhor, Deus poderoso, digno é o Senhor. Tu és Santo, Santo, é o Senhor, Deus poderoso, digno é o Senhor. Digno ao Poder, Tu és Santo, Santo É o Senhor, és Poderoso Digno ao Poder, Digno ao Poder, Tu és Santo Digno ao Poder, Digno ao Poder, Tu és Santo